Nosso encerramento, que é sobre a cultura constitucional, cooperação e democracia, chamamos para compor a mesa o professor José Fogaça da FURG, senador, ex-senador da República e constituinte, professor doutor José Eduardo Martins Cardoso, da PUC e ministro da Justiça, professora doutora Sandra Martini, da Unisali, e para coordenar a mesa, professora doutora Milena Peters Mello. Lendo inicialmente os currículos, professor José Fogaça é ex-senador da República e atual presidente do Conselho Editorial e de Formação Política da Fundação Lices Guimarães, advogado e professor, na vida pública ocupou os cargos de senador pelo Rio Grande do Sul, deputado federal, deputado estadual e prefeito de Porto Alegre, além de ter participado dos trabalhos da Assembleia Constituinte, que deu origem à atual Constituição brasileira, da qual foi um dos relatores. Foi apresentador de rádio e TV, é músico e compositor. José Eduardo Martins Cardoso, graduado e mestre em Direito pela PUC São Paulo, doutorado pela Universidade de São Paulo e a Universidade de Salamanca, ex-ministro de Estado da Justiça, ex-ministro da Advocacia Geral da União, ex-secretário de Governo, vereador, deputado federal e procurador municipal concursado, foi chefe da Secretaria dos Negócios Jurídicos e consultor da Procuradoria Geral do município de São Paulo. Sandra Martini, professora de pesquisa CNPq, professora da Unisale, mestre em Educação, doutora em Direito pela Universidade de Salento, na Itália, pesquisas e pós-graduação em Direito em Roma, pós-doutorado em Políticas Públicas na Universidade de Salero, professora do programa de pós-graduação da Unisale, professora do programa de pós-graduação e diretora de Escrito Censo da Unifavest, professora colaboradora do programa de pós-graduação em Direito na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. E, como nossa coordenadora de mesa, professora doutora Milena Petersmello. Também chamamos o deputado Marquito. Eu vou sentar, mas eu prefiro sentar com vocês. Pode ser? Não, pode ficar à vontade. Uma boa noite a todos e todas. É uma satisfação. Eu quero aproveitar o início dessa mesa de debate. Uma mesa muito representativa para a democracia brasileira e muito representativa para a defesa da justiça nesse Brasil. Então, é uma satisfação. Eu venho, em nome do nosso presidente, deputado Mauro de Nadal, ler uma carta de cordialidade e também parabenizando o evento e, especialmente, congratulando os nossos convidados aqui. Então, é uma satisfação. Eu prefiro fazer aqui da mesa, ter a satisfação de poder compor essa mesa tão qualificada. Então, farei a leitura da carta endereçada a todos os presentes. Essa carta, ela é uma carta que foi construída, primeiro, motivada inicialmente, pela presença dos convidados e pela notoriedade dessa discussão. Tivemos também uma conversa com a presidência da Assembleia Legislativa e, especialmente, ex-prefeito Andrino e também colega de alguns componentes da mesa, entendendo a importância das participações, também solicitou à presidência essa carta de agradecimentos. Então, a carta endereçada à professora doutora Milena Peters Mello, coordenadora científica do oitavo Simpósio Regional de Direito Público e Seminário Internacional sobre Políticas Constitucionais. Senhora coordenadora, com cumprimentos da presidência da Assembleia Legislativa de Santa Catarina aos participantes do oitavo Simpósio Regional de Direito Público e Seminário Internacional sobre Políticas Constitucionais, que se realizará um dia, no dia de hoje, no auditório deputada Antonieta de Barros, no Palácio Barriga Verde, saudamos, de forma especial, neste evento de encerramento, a presença do senador da República e constituinte José Fogaça e a vossa senhoria, como a coordenadora da mesa, como coordenadora da mesa, ministro da Justiça, deputado federal e advogado-geral da União, doutor José Eduardo Martins Cardoso e a professora doutora Sandra Martini. Registro ainda cumprimentos ao deputado Marco José de Abreu, deputado Marquito e seu gabinete parlamentar pela iniciativa em acolher este importante evento no nosso parlamento. Atenciosamente, deputado Mauro de Nadal, presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Então, com muita alegria e muito orgulho, a gente declara esse apoio, essa consideração da casa sobre o evento e aos nossos convidados e convidadas. e, parabenizando mais uma vez, eu tenho a satisfação de poder também estar indicando esse evento. E, como eu falei na mesa de abertura, desejo que a gente coloque na agenda oficial da Assembleia Legislativa os seminários e simpósios aqui nessa casa, que estará sempre de portas abertas para essa construção. Muito obrigado e parabéns. Aplausos 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 Agradecemos, então, essa bela homenagem do deputado Mário de Nadal, presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. E com grande alegria, começamos, então, essa mesa de encerramento que muito nos honra com essas presenças aqui grandiosas em diferentes âmbitos. Então, passo diretamente, agradeço a presença de todos, especialmente os heróis da resistência que estão aqui desde de manhã cedo, quase 12 horas aqui juntos, e passo diretamente a palavra com grande alegria, com grande honra, a Alba. Chamo sempre professor porque é o título que eu gosto mais quando essas pessoas acumulam tantos títulos belos. É o professor Fogás. Muito obrigado, professora Milena. Meu boa noite a todos. É uma grande satisfação estar aqui ao lado do ministro José Eduardo Cardoso, figura admirável da vida pública no Brasil. Saúdo a professora Sandra também, que é gaúcha. É gaúcha. Você colocou um desafio. Perfeito. Geralmente, quando a gente pergunta, você é gaúcha ou tu és gaúcha, as pessoas respondem, sim, mas eu não quero me gabar. Agradeço aí a Constinta pelo convite, pela oportunidade de poder, pelo menos, fazer um exercício de memória, porque a proposta é falar sobre a Constituinte e suas circunstâncias, principalmente as circunstâncias políticas, porque eu acho que trazendo uma rememorização ou trazendo um pouco de luz sobre aquele momento tão decisivo da vida brasileira, talvez a gente possa compreender realmente o que significa essa Constituição cidadã que até hoje serve de sustentáculo para uma democracia que, apesar de tudo, persiste no Brasil. Ainda não conseguimos construir um país totalmente justo, mas, sem dúvida nenhuma, esta Constituição garante que este seja um país rigorosamente democrático. E nós precisamos, por isso, defendê-la, garantir que ela sobreviva e persista. Mas eu me lembro aqui do ano de 1970, eu recém saía da Faculdade de Direito, eu me formei na PUC como professor ali também, formado pela Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais da PUC, que também havia saído lá da Praça São Sebastião, no centro de Porto Alegre, na Avenida da Independência, e se transferido lá para o bairro Portenon, onde se inaugurava o campus, o novo campus da Pontifícia Universidade Católica. eu, recém-formado, queria ser juiz de direito, mas só tinha 22 anos e precisava aguardar, porque a idade mínima era de 25 anos. Então, eu tinha que aguardar e procurar emprego, algum trabalho, alguma atividade, e comecei a dar aulas. e depois nunca mais que ser juiz, só que ser professor. Mas me lembro de 1970, porque quero fazer um meia-culpa também, acho que é a primeira vez que eu falo nisso, mas eu quero fazer um meia-culpa. Em 1970, eu fiz parte de uma campanha que mobilizou a juventude daquela época, principalmente aqueles que eram recém-egressos da universidade, a campanha pelo voto em branco, porque havia, naquele momento, um descrédito muito grande, tanto no partido que sustentava a ditadura militar, quanto no partido que, supostamente, fazia oposição. Então, essa campanha do voto em branco, ela foi uma campanha que empolgou a juventude do Brasil. E eu, ali, nos meus 22 anos de entusiasmo e de confiança, eu realmente participei do voto em branco e ele foi absolutamente decisivo. Ele produziu uma derrota monumental das forças progressistas no país. A Arena, que era a Aliança Renovadora Nacional, o partido do governo militar, elegeu uma maioria esmagadora naquele momento e foi uma grande lição, realmente. Foi um grande aprendizado e, a partir dali, houve uma mudança de postura, muitas das amizades que eu tinha também nos acompanharam nesse processo de mudança e nós decidimos nos engajar, naquele momento, nos engajar numa responsabilidade nova de assumir. era o único partido que havia, a legislação não dava, não proibia, mas não dava chance para que outro partido surgisse naquele contexto. Então, havia que optar pelo apoio ao partido de oposição. Isso aconteceu com gente de todas as procedências dos setores democráticos. E o que aconteceu foi simples. Em 1974, quatro anos depois, o jogo virou completamente. Foi uma derrota clamorosa do governo militar e uma vitória do MDB, que era o Movimento Democrático Brasileiro, o partido de oposição. Uma vitória tão retumbante que a ditadura reagiu. Reagiu e em 1977, um ano antes da eleição próxima, o então presidente da República, Ernesto Geisel, editou e baixou o pacote de abril utilizando dos instrumentos que lhe dava o ato institucional número 5. Baixou o pacote de abril e fecha o Congresso Nacional. Transforma o mandato presidencial de cinco anos em um mandato de seis anos. Cria o senador biônico, que era um senador nomeado pelo general de plantão que presidia o país, que era eleito por um colégio eleitoral, mas todos sabem que sentido tinha e qual forma tinha o colégio eleitoral. E ocorre, então, obviamente, um esvaziamento, um enfraquecimento da oposição político-partidária no país. Realmente, uma das mudanças mais cruciais, ministro, foi o fato de que alterou-se o número mínimo de deputados em cada estado, principalmente nos estados menos populosos. E se estabeleceu uma desproporção gigantesca. Estados como, que não eram nem sequer estados, eram territórios, com uma reduzida população, passaram a ter quatro deputados. Amapá, Roraima, Rondônia, que eram, na verdade, naquele momento ainda territórios, que não tinham sequer a condição de estado. e o que aconteceu foi, na eleição seguinte, obviamente, uma mudança de realidade. O governo autoritário passou a ter maioria no Senado Federal, porque um terço dos senadores foram nomeados e eleitos pelo Colégio Eleitoral em setembro de 78, enquanto os senadores eleitos pelo voto direto foram eleitos em 15 de novembro, ainda, pelo clima que se estabelecia, ainda foi uma maioria da arena, e, portanto, se estabeleceu uma condição majoritária do governo a partir de 78. Foi ali, então, que começou um novo projeto na oposição brasileira. E eu, que havia participado da campanha do voto em branco, depois da campanha do Paulo Grossar, do Rio Grande do Sul, em 74, resolvi, em 78, ser candidato a deputado, porque entendi que não tinha outro caminho senão o da participação. realmente não havia mais como o pacote de abril foi a determinante ali para essa minha mudança de postura. E eu realmente me engajei na luta política com todas as forças a partir dali de 1978. Naquela eleição, eu me elegi deputado estadual pelo Rio Grande do Sul e de 78 até 2003 exerci mandatos em quase todos os níveis da representação parlamentar. Mas, em 82, novamente nos aguardava um outro nível de amordaçamento. em 82 veio convocado pelo governo militar, aí já no período do governo de João Figueiredo, aí veio o voto vinculado. O voto vinculado era uma coisa absolutamente terrível, porque em primeiro lugar houve uma estratégia, a estratégia de dissolver os partidos políticos, dissolver o MDB e a Arena e liberar a formação de novos partidos, dividir para reinar. Foi a grande estratégia do Golberi do Couto e Silva, que era o chefe da Casa Civil do governo Figueiredo e um homem extremamente hábil, inteligente, uma inteligência maquiavélica incrível. E realmente ali surgiram os partidos políticos que existem hoje, mas houve uma diluição da concentração de forças políticas da oposição, era algo que a gente não podia recusar, porque realmente era um processo democrático, não tem como negar que a fundação, a livre criação, a livre organização partidária é de conteúdo democrático, e precisava reconhecer e aceitar isso, mas ao lado desta liberação dos novos partidos, o governo trata de estabelecer o voto vinculado que obrigava ao eleitor em votar de cabo a rabo, em todos os níveis de mandato, ele tinha que votar no mesmo partido. Se na cédula, naquele tempo ainda não tinha ordem eletrônica, não dava para fazer campanha contra a ordem, naquele tempo era voto, era cédula papel, e se houvesse na cédula algum nome de um partido político que não o mesmo dos demais votos, anulava completamente o voto, anulava todos os demais votos. E havia naquele momento uma coincidência também que foi estabelecida por um também por um decreto-lei do governo militar, que ainda vigia, o sistema de decreto-lei, na verdade os vereadores passaram a ter mandatos tampão de seis anos, para que os mandatos coincidissem. Então, a coincidência de mandatos e o voto vinculado. Então, era um candidato a vereador, candidato a deputado estadual, candidato a deputado federal, candidato a prefeito, candidato a senador e candidato a governador, todos na mesma cédula. E todos tinham que ser do mesmo partido. Não fosse, estava anulado o voto. E, mais uma vez, a estratégia deu certo. Ou seja, o governo militar ganhou aquelas eleições de 1982, em sua maioria no território brasileiro. Foi ali, então, que surgiu a ideia da campanha das diretas. Não havia mais o que fazer. Era preciso mobilizar o país pela campanha das diretas. E o doutor Ulisses Guimarães, presidente nacional do MDB, convocou a nós todos e convocou o país. Foi uma grande mobilização. Naquele momento, todos os partidos políticos de oposição participaram decisivamente. Eu me lembro que Tancredo, ao lado de Lula e Franco Montoro e outras figuras de grande expressão, participaram dos palanques da campanha das diretas. Mas a grande campanha que chegou a ter um milhão de pessoas na Candelária, na Igreja da Candelária do Rio de Janeiro, na Praça da Sé, em São Paulo, essa grande campanha foi frustrada porque na votação na Câmara dos Deputados, a emenda das diretas, a emenda Dante de Oliveira foi frustrada. me lembro até hoje, o dia que o Dante levantou de madrugadas para poder colocar a sua emenda como a emenda número um e anteceder a todas as demais emendas e ser a primeira colocada em votação para entrar na ordem do dia. Naquele tempo, até a inscrição para o pinga-fogo era feita de madrugada. Quem não madrugasse não falava, porque tinha que se inscrever de manhã cedo, seis horas da manhã, cinco horas, a fila começava às cinco horas da manhã. Então, era uma coisa de louco. E eu me lembro até hoje aquele magro alto que era o Dante de Oliveira, hoje falecido, uma figura extraordinária, na fila conversando e segurando a sua emenda com um denodo e com uma garra extraordinária. Mas, enfim, ali é que se decidiu que o Brasil precisava uma Assembleia Nacional Constituinte. Não havia outro caminho. realmente Figueiredo se retira do poder. Existe ali a campanha das diretas frustrada, mas fica um grande resquício, um rescaldo de apoio popular a uma virada no país, a uma grande mudança. E da campanha das diretas emergem candidaturas importantes, como a de Mário Covas, a de Lula, a de Roberto Freire, a de Leonel Brizola, a de Ulisses Guimarães, a Fife Domingues, que também foi candidato por representando o setor empresarial. Enfim, ali surgiu a necessidade de uma mudança drástica. Naquele momento, Ulisses Guimarães defendia uma constituinte livre, soberana e exclusiva. Havia a ideia de que a constituinte tinha que ser exclusiva e não congressual, como pregava o senador Petrônio Portela. na verdade, Petrônio Portela não queria uma constituinte congressual, ele queria um congresso que praticasse as emendas e gerasse quase que uma constituição substituta. Não era bem uma assembleia constituinte com o caráter de ruptura, de corte, que significava uma constituinte livre e soberana. Acabou que a discussão entre exclusiva e não exclusiva se estiolou, foi se esvaziando e a convocação enviada pelo presidente José Sardê foi da constituinte livre e soberana e a palavra exclusiva ficou de lado. Muitos que defendiam a constituinte exclusiva ficaram naquele momento frustrados e tiveram reações muito drásticas, muito duras. Mas hoje, vendo a experiência mais recente do Chile, ministro, a gente fica pensando se realmente uma constituição de um país não deve ser feita por deputados e senadores que tenham uma noção clara da estrutura do Estado. Principalmente da estrutura do Estado democrático. Porque inventar um novo modelo de Estado não é muito fácil, não é muito simples. o Chile mostrou isso com quase 65% de rejeição da nova Constituição, que foi exclusiva agora, recentemente. E o atual presidente, que é um homem totalmente de esquerda, disse realmente não havia experiência, não havia realismo nas atitudes daquelas pessoas que eventualmente, pessoas provavelmente muito dignas, talvez até muito bem formadas do ponto de vista do conhecimento teórico, mas que tinham pouca experiência de princípios de governabilidade que devem reger uma carta constitucional. então a constituinte livre e soberana se estabeleceu e eu me lembro que uma das primeiras iniciativas do presidente Sarney foi chamar uma comissão de notáveis, de grandes figuras, de grandes sábios, pessoas de notório saber na área do direito, entre eles homens como Miguel Reale, Sepúlveda pertence, figuras como Afonso Arinos, que eram realmente pessoas irrecusáveis na sua condição de conhecedores do direito, principalmente do direito constitucional. Mas a atitude da Assembleia Nacional Constituinte foi bem interessante naquele momento. Reúne-se a Constituinte na sua primeira reunião formal, processual, e decide pela votação para a construção do projeto de regimento interno. E ao decidir pelo regimento interno, decidiu que partiria da estaca zero, ou seja, de um livro em branco, sem nenhuma contribuição externa, rejeitando todo o trabalho que estava sendo feito pela Comissão de Notáveis, os grandes juristas do país tinham elaborado, Paulo Brossar participava disso também, foi rejeitado. E aí começou o trabalho de 24 subcomissões que convergiram para oito comissões temáticas e essas oito comissões temáticas constituem os capítulos da Constituição atual e foram depois sendo engendradas essas estruturas na Comissão de Sistematização, que reuniu um número de 85, 86 parlamentares, se não me falham agora os cálculos e a memória, porque era uma parte da Câmara, uma parte do Senado, e ali se fez a organização do texto. O primeiro, o primeiro, a primeira versão da nova Constituição saiu em abril daquele ano, de 87, mas era algo como cerca de 520 artigos, era um calhamaço, era um calhamaço, chamava-se Cabral I, porque o relator era o deputado Bernardo Cabral do Rio de Janeiro, aliás, representava o Amazonas, embora fosse do Rio de Janeiro. E Cabral I foi detratado, criticado, mal falado, quase todos os editoriais e jornais caíram de pau em cima do nosso Cabral I e seus 520 artigos. Aí foi havendo uma revisão gradual, o Bernardo Cabral convidou três pessoas para se trabalharem na subrelatoria, no trabalho mais também de carregamento de piano. E essas três pessoas eram o deputado Adolfo de Oliveira, o deputado Adolfo de Oliveira do Rio de Janeiro, o deputado Conder Reis de Santa Catarina e o outro era José Fogaça, esse que vos fala aqui com seus trinta e poucos anos de idade. E nós fizemos um trabalho ali realmente de enxugamento que nos permitiu chegar ao plenário já com um número razoável de pouco mais de 200 artigos. Então, realmente foi uma rota bastante ousada e ambiciosa e, de certa forma, pretenciosa, que partir do nada, não creio que haja um registro histórico de que tenha havido uma constituição na era moderna, no século XX, pelo menos, que tenha tido essa característica de partir realmente do nada, para construir em cima disso uma constituição. Então, ali, a gente pode dizer que se teve realmente um momento muito marcante na vida brasileira e de grandes transformações no modo de vida. Agora, se a palavra colmeia se aplica a alguma coisa, eu quero dizer a vocês aqui, o Congresso Nacional se transformou em uma verdadeira colmeia de gente do Brasil todo que veio para Brasília para trazer as suas sugestões, as suas reivindicações, desde os indígenas do extremo norte do Brasil, da fronteira com a Venezuela, que vinham, até os imigrantes palestinos, que viviam no extremo sul das barras do Chuí, lá no Rio Grande do Sul. Então, era uma coisa impressionante, não havia setor da vida brasileira que não comparecesse, havia uma ansiedade e nós éramos quase como um carro que só tinha faróis traseiros, a gente só olhava para trás, a gente só queria que o Brasil não fosse nunca mais uma ditadura. E aí, cometemos talvez alguns erros. Eu não vou nem entrar nos detalhes, porque eu sei que não há tempo para isso aqui, mas são, hoje, acho que são 131 emendas. O Brasil tem cento de outubro de 88 até hoje, o Congresso Nacional aprovou 131 emendas constitucionais. É uma base, uma média de uns três, quatro emendas constitucionais por ano. É algo também inédito na história constitucional dos povos, mas é uma demonstração de que o sistema é rigorosamente democrático e que a Constituição, naquele momento, enxergava as coisas muito mais olhando para trás, olhando para o passado, tentando colocar uma muralha contra um passado que nós não queríamos mais e não, talvez, tivéssemos olhado que país nós queremos, como é que será o Brasil daqui a 10, 20, 30, 40 anos, porque uma Constituição tem que dourar como a Constituição americana que tem mais de 200 anos. Então, assim, nós temos essa história que, de certa forma, explica um pouco, dá uma ideia do espírito que presidiu a Constituinte de 87, 88. Se houver oportunidade, depois a gente volta a falar, mas eu não quero me estender, porque eu sei que o tempo não é tão largo e eu me estendi um pouco demais. Muito obrigado. 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 Eu devo dizer que eu estava gostando tanto da história que nem vi o tempo passar. Estava adorando a narrativa. É uma grande honra ter essas pessoas que tocaram com a mão a nossa história e que construíram a nossa história também. Me vieram várias perguntas, mas eu não vou fazer nada disso, vou passar a palavra para uma questão. Esperando que o professor Fogaça possa retornar com mais tempo para a gente poder refletir sobre esses pontos. É muito bonito. O professor José Eduardo Cardoso disse que começamos pelos mais sábios e é bonito mesmo ter contato com a sabedoria da história, da política naquele sentido nobre, como começamos hoje. Hoje de manhã nós falamos de abelhas no início e do sentido nobre da política, a colmeia voltou. Então, passo a palavra também com grande alegria ao professor José Eduardo Cardoso, que participou já de outras duas edições do simpósio. A gente sente ele quase da casa, ainda que ele demore muito tempo para retornar sempre e fique pouco tempo. Porque o João Sansão, onde é que está o João, geralmente faz umas agendas e a gente fica com ciúme. Não dá. A gente quer um pouco mais de exclusividade nesse processo. Obrigada, professor. está lá. Agora está. Boa noite a todos, a todas. Queria agradecer à professora Milena, à professora Sandra, Sansão, por ter articulado a minha presença aqui. E, em especial, agradecer a possibilidade de participar na mesa com o professor Fogaça. O professor Fogaça, ele reúne duas qualidades que são raras, mas, normalmente, existem em separado nas pessoas. E ele consegue conjugar. É um homem público exemplar, uma pessoa de uma vida democrática e ética absolutamente inatacada e é um grande artista, é um grande compositor. Muitos de nós sempre se deliciaram com as composições do professor Fogaça, às vezes nem lembrando que é de um político. E ele consegue congregar isto de uma forma que mostra sua sensibilidade artística e democrática, o que, repito, é raro encontrar-se em uma única pessoa. E eu quero seguir a linha do professor Fogaça, de certa forma, indo para diante do que ele falou, sem embargo, de fazer uma rápida referência. No ano que ele falou, de 1977, em que ele iniciava uma militância, uma trajetória política diferente, digamos assim, no plano institucional, eu tinha acabado de entrar na faculdade de Direito. E era um cidadão jovem, 18 anos, bastante inseguro em relação ao que o Brasil acontecia. Em outras palavras, eu tinha medo da ditadura. Eu tinha uma formação já humanista, inegavelmente, mas meu pai e minha mãe diziam, não vai se meter em crenca na faculdade, olha lá, etc e tal. Então, eu ficava, no meu primeiro ano de faculdade, eu passava perto do centro acadêmico com vontade de participar da reunião, mas tinha medo. Então, tinha todo um contexto, até que em 1977, no setembro daquele ano, houve uma situação inusitada na universidade que eu estudava, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, somos filhos da PUC também, e o então governador do Estado com o secretário de Segurança Pública, Erasmo Dias, determinou a invasão da universidade após um ato ter sido realizado na porta do teatro da universidade, defendendo o retorno da UNE. A universidade foi invadida, depredada, professores apanharam, estudantes foram queimados com bombas soltadas pela tropa policial, os centros acadêmicos foram destruídos, livros foram apreendidos da biblioteca dizendo que era subversivo, inclusive um livro subversivo, que foi aprendido, era a Suma Teológica de São Tomás de Aquino. Eu fico entendendo, o que acharam que São Tomás de Aquino era um comunista, é isso? É que não, era São Tomás de Aquino, é que algum desses gênios deve ter aberto o livro lá, o Direito à Revolução, alguma coisa lá, comunista, algo assim. Seja como for, eu aí começo a pensar comigo mesmo que a covardia tem limites. Tem horas que a covardia esbarra na decência e eu não podia mais me omitir. Então, a partir daquele ano, eu entro pesado no movimento estudantil, fico, eu sou eleito presidente do centro acadêmico e aí começam as passeatas, as manifestações do período do Figueiredo, então eu vivi esse período final da ditadura militar. E posso dizer a vocês que acompanhei, porque aí advogado já era, com muita atenção, os trabalhos da Assembleia Constituinte. E posso dizer que quando entra em vigor a Constituição do dia 5 de outubro de 1988, aquilo é como se fosse uma redenção histórica para quem tinha lutado contra a ditadura. Nós tínhamos afirmado no artigo 1º da Constituição que o Brasil é um Estado democrático e direito. Isso era música para os olhos e para os ouvidos daqueles que haviam lutado contra o regime repressivo. Todavia, em mim, e acho que em muitas pessoas, havia um sentimento ingênuo. Qual era o sentimento ingênuo? Eu pensava o seguinte, bem, isso está dado. Daqui para frente são só as transformações necessárias que a democracia vai possibilitar, através da conscientização da sociedade, através do conjunto de possibilidades que a institucionalidade democrática nos fornece. Portanto, não foi sem algum susto que eu descobri em tempos mais recentes que a minha postura era absolutamente ingênua. Ou seja, a democracia é algo que é conquistado todos os dias e pode nos ser ceifado abruptamente. Foi com absoluto espanto que eu vi e vejo pessoas defendendo a intervenção militar, pessoas defendendo que aquela Constituição que o Fogaça foi constituinte no artigo 142, o Exército seria um poder moderador que está acima dos poderes. Ou seja, foi com absoluto espanto que eu vi desmandos e defesas de teses autoritárias que lembravam os regimes que nós vivemos a duras penas durante o século XX, na Itália, na Alemanha, em outros países europeus como Portugal e Espanha. Então, realmente, eu perguntei para mim, puxa vida, eu nunca imaginei que eu tinha que voltar a brigar pela democracia. Eu achei que estava dado. E foi então espantosamente que eu voltei aos velhos tempos, alguns anos mais, mais gordo, cabelo branco, a defender as mesmas teses que eu defendia antes da Constituição de 1988. E aí eu me pergunto, mas por que isso? O que aconteceu? Às vezes, nós tendemos a olhar as árvores perdendo a dimensão de que elas vivem em florestas. Nós vivemos uma crise da democracia, não só no Brasil, no mundo. Ou seja, para que nós possamos entender isso, é necessário fazer algumas reflexões. A primeira delas diz respeito ao que seja a própria democracia. A ideia de democracia que muitos atribuem à antiga Grécia, na palavra, etnologicamente, significa o governo do povo. O governo de todos, ou, segundo alguns, o governo da maioria. Segundo a visão mais tradicional, a democracia teria nascido na antiga Grécia, em que algumas cidades-estados, como Atenas, teriam adotado esse tipo de governo após alguns regimes aristocráticos, oligárquicos, que exerciam o poder político naquelas cidades-estados. Alguns autores modernos contestam isso, dizem não. Se democracia é o governo do povo, ou daqueles que são destinatários do exercício do poder político, já as antigas tribos indígenas que não tinham a formulação estatal já tinham isto, porque eram decisões comunitárias. Então, portanto, talvez a Grécia tenha sido aquele país, não posso falar em país, porque eram cidades de estados, mas aquele campo de existência, de exercício do poder político que tenha associado o Estado à democracia, não que a democracia não existisse antes do próprio Estado, embora o próprio conceito de Estado seja absolutamente polêmico, não vou entrar aqui, mas seja como for, a verdade é que a Grécia ela é vista como o berço da democracia, talvez o berço estatal da democracia, seria melhor dizer assim, mas se olharmos a democracia grega, nós vamos verificar que o tal governo de todos não era de todos, que o número de cidadãos que podia comparecer às ágoras para levantar as mãos e votar era pequeno, calcula-se em cerca de 20% aproximadamente das pessoas que viviam sob o império daquele poder político podendo votar, mulheres não votavam, escravos não votavam, estrangeiros não votavam, apenas alguns que iam comparecer e votavam, ou seja, o conceito de povo é um conceito democraticamente fluido ao longo da história. Mas a verdade é que a democracia depois da antiga Grécia, se nós olharmos a história, ela teve poucos momentos de sobrevivência. Ela volta a surgir no momento em que nasce, a meu ver, isso é conceitualmente bastante discutível entre os constitucionalistas, um modelo de Estado adequado à sociedade capitalista que é o Estado de Direito. Discute-se quando nasceu o Estado de Direito. Aliás, discute-se o que é o Estado de Direito. Pessoalmente acho que o Estado de Direito começa a nascer no século XVII na Inglaterra, após a chamada Revolução Gloriosa, em que se adota um modelo de Estado que os ingleses chamam de Rule of Law, a regra da lei, em que o império da lei se sobrepunha ao poder do monarca. Nasce aí o primeiro embrião do Estado de Direito, que foi estudado por Montesquieu algum tempo depois, que escreve o livro O Espírito das Leis, que formula não a teoria da separação de poderes, porque ela já existia desde a antiga Grécia com Aristóteles, etc., mas a teoria da tripartição dos poderes estatais e que dá em sejo à construção de um modelo de Estado amparado no sistema inglês que passou a ser dominado no século XIX pela doutrina alemã de Reststadt, ou seja, Estado de Direito. Esse modelo de Estado que está vinculado ao sistema inglês nasceu na Constituição dos Estados Unidos da América de 1787 e depois nas Constituições Francesas que se seguem à Revolução de 1789 até a chegada de Napoleão Bonaparte ao poder. Bem, nasceu este modelo. Ao contrário do modelo de Estado que vinha antes do Estado de Direito que era o Estado Absoluto que teve lá suas fases discursos isso não vai entrar aqui em polêmicas que os teóricos do Estado entram mas o Estado Absoluto tinha uma característica que era a legitimação do poder político por Deus. Aliás, a história nos mostra que o poder político tem que ser legitimado de alguma forma. Normalmente ou ele é legitimado através de seres transcendentes que esse poder vem de cima e as pessoas exercem o poder porque são legitimados por seres transcendentes um Deus ou deuses ou pelos próprios seres humanos. O Estado de Direito exatamente é verdade acabam se tornando deuses. A verdade é que o Estado de Direito justamente para romper com as relações feudais que emperrava o desenvolvimento da sociedade capitalista ele adotou a fórmula de legitimação pelos seres humanos e aí a democracia surge como elemento legitimador do Estado de Direito. Surge lembrando ao mesmo tempo e se diferenciando ao mesmo tempo do sistema grego. Por quê? Porque se dizia não, com Estados amplos com Estados modernos em que são há um grande contingente de pessoas e não dá para reunir todo mundo na praça pública e votar. Vamos fazer na antiga Grécia, é impossível. Imagina aqui em Florianópolis a gente reunindo toda a população para votar. Isso seria impossível, dizia-se então. Então nós vamos adotar um sistema em que as pessoas escolhem representantes para votar. Cria-se então a ideia de uma democracia representativa, diferente da democracia direta que existia na antiga Grécia. É um novo modelo democrático legitimador do exercício político que nasce no Estado de Direito. Quero também observar que é uma situação eu disse diferente e claro é diferente porque a democracia representativa não direta mas ao mesmo tempo igual. Porque a democracia representativa nasce com um pequeno universo de pessoas votando. As primeiras feições democráticas de Estado de Direito tinham votos censitados. Ou seja mulheres não votavam e só podia votar quem tinha grana e que só podia se eleger quem tinha mais grana ainda. Então qual era a teoria? Quem não pode se prover não pode decidir os comandos de Estado. Então mulheres não têm condições de decidir sobre a vida de todos vocês são seres inferiores. Pobres não conseguem se sustentar. Então se fazia um corte democrático no universo legitimação chamando de poder do povo aquilo que do povo não era propriamente. O Estado de Direito então toma corpo no século XIX. A sociedade capitalista entra em crise no século XIX por força da revolução industrial. Não é à toa que a tensão social cresce porque a liberdade da sociedade capitalista vamos lembrar do slogan da revolução francesa Liberté Egalité Fraternité Liberdade era adquirida pela sociedade capitalista Egalité só a formal não a material e fraternidade cresce. E essa liberdade tem um fator interessantíssimo porque ela colide com a igualdade. Equilibrar liberdade e igualdade é uma das coisas mais difíceis do mundo porque se eu exacerbar a liberdade eu dou a liberdade para oprimir o fraco se eu efetivamente afirmar a igualdade eu posso estar tolhendo a liberdade para conquistar ou seja são dois fatores que geram uma tensão ao longo da história e o chamado Estado de Direito Liberal que é o primeiro que suja a liberdade era tudo. Vamos lembrar de Adam Smith da mão invisível do mercado Laissez-faire Laissez-fassez a mão invisível do mercado regula tudo e os pobres começaram a ficar muito pobres os ricos muito ricos isso gera tensão social evidente o resultado é crise social e começam pouco a pouco alguns Estados europeus a responder com políticas sociais então nós temos lá na Inglaterra a lei dos pobres temos uma para tentar segurar o rojão porque a crise social estava grande em 1917 nós temos a Constituição mexicana que adota alguns componentes de direitos sociais naquele mesmo ano explora a União Soviética em outubro a Revolução Russa vejam que a coisa estava explosiva na sociedade capitalista e dois anos depois tem a Constituição de Weimar que é o primeiro em 1919 o primeiro protótipo de Estado que começa a ter uma feição social vem a Guerra Mundial a Primeira Guerra Mundial termina depois vem a Segunda Guerra Mundial termina a sociedade europeia em crise profunda e aí nasce então a ideia de um Estado de direito democrático e social ou seja um Estado voltado a produção de políticas redutoras da desigualdade postas no marco da sociedade capitalista adota-se pouco a pouco na Europa algo bastante característico que era uma inovação feita pelos Estados Unidos da América no seu tipo de Estado de Direito Estados Unidos da América permitiu a ideia de uma Constituição escrita e hierarquicamente superior e passível de controlar os atos de todos os poderes pelo Judiciário que é o Judicial Review of Legislation que permite então que o Judiciário controle o Legislativo coisa que era impensável na Europa até até praticamente o fim da Segunda Guerra Mundial os desmandos do Executivo do Legislativo no período do fascismo faz com que efetivamente nós tenhamos mudanças então aí se cria a ideia de uma Constituição que esteja acima das Cortes Constitucionais Europeias um dos grandes pensadores que elabora isso é Hans Kelsen que fornece a teoria necessária a isto em síntese nasce um Estado de Direito Democrático e Social primeiro na Constituição de Bonn que segue na linha do que tinha sido a Constituição Mexicana que tinha sido a Constituição de Bonn imagina a Constituição de Weimar aí nós temos a Constituição de Bonn e isso acaba se espalhando pelo mundo a Constituição que foi elaborada com a participação do querido senador Fogaça tinha essa dimensão embora chamado no artigo primeiro Estado de Direito Democrático ele é um Estado de Direito Democrático Social porque boa parte dos seus dispositivos tem a ver com políticas sociais nós adotamos esse modelo de Estado aí vem a pergunta o que aconteceu se nós adotamos um Estado que reduzir a desigualdade se nós reconhecemos a dimensão democrática desse Estado o que aconteceu um dado importante muitos autores discutem se realmente o Estado de Direito tem que ser necessariamente democrático eu acho que isso é uma discussão ideológica porque na Alemanha fascista muitos juristas italianos diziam que o Estado fascista era um Estado de Direito inclusive melhorado na Alemanha também existiam estudiosos que diziam isso honra seja feita a Carlos Schmitt um dos teóricos do nazismo que não dizia não, isso aqui o que nós estamos defendendo não é Estado de Direito coisa nenhuma mas seja como for eu pessoalmente sou daqueles que acham que o elemento democrático mesmo que mínimo como nasceu na Inglaterra nos Estados Unidos com votos censitários é indispensável do Estado de Direito então de certa forma a expressão Estado Democrático de Direito ela envolve um certo pleonasmo porque se todo Estado de Direito é democrático por que Estado Democrático de Direito eu diria que a expressão democrática aqui envolve uma democracia ampla marcada pelo sufragio universal marcada não por qualquer outra perspectiva reducionista da dimensão democrática é isso só que explica um aparente pleonasmo que possa existir nesta expressão bem volto a pergunta o que aconteceu o que houve depois de 88 nós vemos aí manifestações viva a ditadura militar venham militares não só no Brasil no mundo nós vimos em alguns países de democracia bastante cristalizada com os Estados Unidos da América uma situação horrorosa para aquele senhor chamado Donald Trump no momento em que perde a eleição em que tentou desligitimar as eleições em que tentou promover a invasão do parlamento isso é uma realidade que está acontecendo no mundo mas quando não acontece isso nós temos algo curioso as pessoas resolveram eleger outsiders da política por mais demenciais que sejam por exemplo a eleição da Argentina para mim é um paradoxo intrínseco em relação a democracia e a sanidade porque eleger um candidato que dialoga com o seu cachorro falecido para ter conselhos da política eu falo não é possível não é? temos outros exemplos mais perto de nós também um pouco paradoxais mas a verdade é o que leva uma pessoa como essa ser eleita? o que leva pessoas com posturas autoritárias de negação da democracia serem eleitas há uma rejeição dos políticos e elege-se quem não é político para modificar a política independentemente de ser um maluco ou não ser um maluco onde está o problema? a meu ver e quero crer assim o problema não está na democracia em si está na democracia representativa é aí que está o problema nós vivemos um momento de transformação profunda das relações sociais nós podemos comprar veículos pelo celular pagar dívidas com pix eu posso então que eu estava vindo aqui o fogaço eu fiz aqui um pagamento eu esqueci de pagar a moça que trabalha em casa isso é inacreditável grandes transações feitas desta forma decisões importantes de empresas sendo tomadas à distância cursos sendo tomados à distância no entanto o sistema da política representativa faz com que eu cidadão eleja um representante e essa pessoa decide o que ela quer e o cidadão fica a olhar ele não quer isso ele quer intervir até porque os meios de comunicação os meios de interação tecnológica tem propiciado a eles alternativas que inconscientemente a sociedade percebe por que não com o estado também exemplo vocês vão lá assistir aquele programa o Big Brother e decidem quem vai ficar no paredão e quem não vai e vota participa no estado você não pode fazer isso ou seja imagina se o apresentador do Big Brother que eu já nem sei mais quem é decidiu é você que está fora é você que está dentro não, mas que cara autoritário não pode o estado acontece assim você escolhe uma pessoa e ela decide tudo e posso até dizer que eu encontro aí duas situações bastante curiosas às vezes o parlamentar decide de acordo com seus interesses e não com aquilo da base que elegeu é frequente mas às vezes ele não tem saída porque as pessoas que votaram nele pensam diferente entre si então ao tomar uma decisão o Fogás deve ter vivido isso na pele o que ele vai fazer ele vai votar aquilo que mas você não era isso que eu queria mas como é que eu vou eu tenho que tomar uma decisão mas uma outra parte que é bom em síntese ser parlamentar e representante hoje é estar no centro de um furacão as pessoas não estão satisfeitas no Brasil e no mundo experimentem ir a um país e vão sair do aeroporto pegar um táxi professor e falar para os motores de táxi o que você acha dos seus políticos cafajetes safados corruptos pilantras quando ainda são bem educados as palavras elas são um pouco mais apimentadas por quê se políticos não dão em árvores e as pessoas escolhem o que acontece para se transformar em bandidos do dia seguinte que tomam posse qual é a lógica e lembro que no meu primeiro mandato de deputado federal eu tomei uma postura que eu achava democraticamente nobre eu tive votos em muitas cidades foi uma votação muito difusa e eu fui visitar todas as cidades do estado e eu esteve morto então eu resolvi fazer isso usava quanto? fim de semana porque durante a semana eu tinha que estar em Brasília então eu demorei cerca de seis meses a sete meses para percorrer todas as cidades andando três, quatro, cinco cidades num fim de semana exaustas pois não é que quando passou quatro meses eu chego numa cidade um dos meus cabos eleitorais e o Fogaça disse sumido, hein? sumido, hein? na hora de pedir voto você vem aqui na hora de prestar conta você não vai falar meu filho eu estou andando toda a cidade ah, mas aqui você não vem o que é isso? as pessoas querem agir interagir participar decidir diretamente como fazem outras coisas das suas vidas não querem mais representantes em 2013 eu era ministro da justiça e vi um movimento que eu não conseguia entender que o governo não entendia o governo estava bem o Andrinho Rousseff naquele momento em 2013 não tinha crise econômica a crise começa depois e aí por causa de um problema de uma tarifa em São Paulo se desenvolve um movimento de manifestações etc, etc, etc eu me lembro de um dia estar ali nas paradas dos ministérios o Ministério da Justiça está de frente para o Itamaraty um milhão de pessoas na rua protestando o Ministério da Justiça protegida pela Força Nacional de Segurança a Marinha que protege o Itamaraty e eu começo a ver as pessoas entrando e depredando o Congresso Nacional e os deputados e os senadores que o Gássperi falam os carros vão nos matar e como não é o governo federal que faz a segurança da esplanada é o governo federal eu ligo para o secretário e ele fala rapaz, tem que fazer fazer o que? tem um milhão de pessoas na rua se eu reprimo vai dar morte o que eu tenho que fazer? é chamar os líderes e negociar a pauta mas não tem líderes nem pauta e de fato se você olhar pela janela você via lá mais verbas para a saúde mais verbas para a educação fim do exame da OAB você fala mas o que é isso? o que é isso? então o governo ficou perplexo naquele momento e a partir daquele momento a popularidade de Monset cai brutalmente e foi atribuída ao governo o que que para mim ficou claro e não só para mim havia uma crise da democracia representativa é como se as pessoas que definiam testes diferentes coisas diferentes e disseram eu não confio em vocês eu não confio mais em vocês isso para mim ficou evidente isso aconteceu em vários países do mundo o ocupe Wall Street nos Estados Unidos da América na Espanha isso era um fenômeno que o Brasil pode ter sido e se transformado a meu ver a partir do impeachment de Monsetor num grande laboratório de instabilidade institucional e da crise do Estado de Direito da Democracia que eu acho que aconteceu nós somos uns exemplos mundiais de como o Estado de Direito balança porque tudo que é potencial em vários países virou confusão no Brasil claro mas isso é um germe que existe no mundo e por isso que nós não podemos olhar as árvores perdendo a dimensão da floresta eu tenho que entender o que está acontecendo num contexto mundial eu acho que o Estado de Direito está em crise porque a democracia está em crise todos os pilares do Estado de Direito estão em crise a separação de poderes está em crise não preciso nem dizer basta ver os jornais o princípio da legalidade está em crise está em crise e aí vem a pergunta que eu dirijo a mim mesmo e agora José? e agora José? e agora José? cosa facciamo? cosa facciamo né professor? eu não sei eu vejo e Deus queira que eu esteja limitado e que existam outras alternativas apenas duas alternativas para o futuro ou retrocesso a barbárie do autoritarismo ou avanço democrático e aí nós temos que pensar novas formas de exercício da democracia a democracia representativa do Estado em que está ela não vai segurar o rojão do momento em que vivemos nós temos que pensar eu costumo usar a expressão democracia radicalizada em que eu crio mecanismos institucionais sem suprimir a democracia representativa porque acho que isso é impossível e levar as pessoas a participar indiretamente do Estado mas criando ágoras virtuais em que as pessoas tenham que debater para poder votar em que a gente controle essa intolerância das redes de forma sadia sem censura mas também sem manipulação isso tudo é um grande desafio um grande desafio talvez aqui tenhamos algumas montesquies ou montesquieias futuras que possam estar bolando um novo tipo de Estado de Direito porque esse do jeito que vai pode gerar o fascismo pode gerar o nazismo pode gerar o autoritarismo pode gerar novas ditaduras de 64 o que nós vimos no Brasil recentemente me deixa alarmado uma série de razões o que vemos na Argentina me deixa alarmado o que vemos nos Estados Unidos me deixa alarmado o que vemos na Itália me deixa alarmado o que vemos em vários países do mundo na Hungria me deixa alarmado então são coisas que nós temos que começar a pensar além de defender esse Estado de Direito porque o Estado de Direito trouxe conquistas muito importantes na perspectiva humanista dos valores da tolerância do respeito à diversidade nós vamos ter que avançar não basta só defender nós vamos ter que avançar mas como avançar este é um problema de reflexão teórica e prática ou seja de práxis no sentido grego da expressão eu só espero que o lado que eu chamo que cada um tem o seu lado do bem vença e o lado do bem é o lado da democracia do respeito da tolerância da possibilidade de convivência fraterna entre pessoas que não pensam igual que prevaleça que prevaleça a ideia da igualdade sem supressão da liberdade e afirmação da liberdade sem negação da igualdade que nós consigamos ter um equilíbrio entre esses dois vetores a história é que vai dizer todos nós teremos um lado eu tenho um lado acho que o Fogaço está do mesmo que o meu estamos juntos nessa defesa democrática mas a história dirá se seremos ganhadores ou perdedores quem sabe daqui menina daqui uns 50 anos 60 anos você vai convidar eu que sou o Fogaço para estarmos de volta daqui mas quem sabe desculpa uma pílula da eternidade para a gente debater o que foi este período nós tivemos uma grande vitória em 1988 não podemos perdê-la e não perder significa avançar a meu ver não sei se estou certo se estou errado mas esses são os desafios de um novo tempo banho muito obrigado professor e agora por fim mas não por último não é por um acaso porque aqui no Conchinter a gente tem uma regra é a gente tem poucas regras a gente tem tantos princípios e poucas regras mas uma regra que a gente tem sempre é que as mulheres vem sempre o primeiro aquela ideia de que enquanto não atingirmos a igualdade não abriremos mão dos benefícios é uma regra cotidiana mas a professora Sandra ficou para falar por último justamente para fechar essa edição do simpósio e por um motivo específico que vocês já vão conhecer também inclusive ela mas dentro dos eixos que escolhemos para essa edição tem um tema fundamental que a professora trabalha teoricamente num período mais recente mas na prática cotidiana no trabalho dela nos posso dizer quase 30 anos que a conheço de uma forma exemplar então eu quero passar a palavra para a professora Sandra e pelo motivo que vocês vão saber inclusive ela você tem poucos minutos para falar Sandra pode ser uns 5 minutinhos 10 vai porque a gente tem uma coisa que a gente precisa mostrar para você e que leva quantos minutos é então vai lá Sandra bem então tentarei ser muito rápida muito obrigada Milena é um grande prazer estar aqui tu realmente és uma jovem pesquisadora que está levando adiante uma rede e esta é uma sociedade em rede então muitíssimo obrigada pelo convite muito obrigada por me permitir fazer parte da tua vida e deste congresso que já tem uma história não para mim é um prazer ver todos vocês a Daniela aqui presente palestrante quase minha aluna não e eu acredito que mesmo vivendo o caos que vivemos neste momento é possível transformar este mundo e aqui eu me reporto ao nosso velho e bom João Batista que diz o direito é a utopia o que é a utopia é a antevisão de projetos futuros é alguma coisa que não existe e exatamente por isso precisamos construir quando nós ouvimos Luiz Ferraioli falar de uma constituição da terra o que ele está nos dizendo ele está nos dizendo que este mundo não começa em progresso na maravilhosa cidade do Rio Grande do Sul onde eu nasci que hoje tem 7 mil habitantes e termina em Roma na cidade onde eu fiz a minha formação este mundo é o mundo das comunicações por isso nós precisamos perguntar qual é a ética da comunicação e nós estamos entre juristas famosos que eu fico até envergonhada de estar nesta mesa mas nós ainda precisamos retomar a pergunta que fazíamos quando do movimento de crítica ao direito 1990 93 94 aqui em Florianópolis porque aqui é o berço de uma crítica muito forte do direito e eu falo do movimento do direito alternativo quando a gente perguntava que direito tem o direito a dizer o que é direito e quando o direito diz um direito qual o fundamento para esse direito nosso querido ministro falou duas vezes a palavra fraternidade e aí não dá para ficar quieta não dá para ficar quieta porque eu trabalho com a metateoria do direito fraterno porque a fraternidade ficou escondida nas masmorras da revolução francesa porque nós falamos tanto em igualdade e liberdade e não falamos em fraternidade porque a fraternidade me obriga a ver o outro como um outro eu não no sentido católico no sentido maçônico no sentido científico por isso a fraternidade é a desmedida entre igualdade e liberdade e a fraternidade me obriga a ver o outro como o outro eu numa perspectiva do direito fraterno é preciso pensar numa sociedade cosmopolita é preciso entender que toda esta técnica tão bem falada aqui em muitos momentos pode funcionar também como o velho farmacongrego na medida em que a inteligência artificial pode salvar mas ao mesmo tempo que salva ela mata quem opera esta inteligência artificial nós precisamos entender na área do direito Milena dois minutos eu termino na área do direito que não basta ser humano para ter humanidade não basta ser humano para ter humanidade o direito atual é fruto de decisão alguém decide e mesmo quando o direito decide não decidir ele toma uma decisão o que significa a palavra decisão é uma cisão é uma ruptura por isso o meu convite aos jovens estudiosos a nós os estudiosos um pouco mais antigo é pensar não o que nós vamos fazer e o que vem depois nós temos uma constituição que é uma constituição exemplar os europeus nos perguntam mas por que vocês andam com a constituição embaixo do braço porque nós vivemos um período de ditadura militar muito forte nós brasileiros entre aspas fomos responsáveis pelo fortalecimento de ditaduras como a chilena nós não podemos esquecer disso nós não podemos esquecer do papel que nós temos na América Latina e no mundo quer dizer o Brasil tem um significado importante e eu acho professor Fogaça e aqui retomo que seria muito interessante reunir os constituintes e pedir que esses constituintes lessem os 100 artigos da constituição da terra proposta por Luiz Ferraioli Luiz Ferraioli nos alerta nós precisamos de instituições de garantias nós precisamos de instituições que dêem conta de incluir os eternamente excluídos e o direito tem um papel fundamental nós não podemos mais dizer que o direito é um conjunto de regras não podemos não podemos mais dizer que o direito produz justiça porque se o direito produz justiça é dar a cada um que é seu aos pobres a pobreza e aos ricos a riqueza portanto professora Milena e a todos que eu acho que estão muito cansados eu gostaria de dizer do ponto de vista teórico que pensemos na fraternidade como uma desmedida entre a igualdade e a liberdade e um minuto só porque a professora Milena me pediu para falar de cooperação internacional não vai dar tempo mas eu acho que é extremamente importante cada um de nós que vá para o exterior fazer o seu doutorado eu tenho como regra e olha eu criei na Universidade de Roma 3 a escola Tullias Carelli nós fazíamos seleção no Brasil e ia quase um navio de alunos para lá fazer doutorado moravam em Roma não é aquele doutorado que as pessoas vão no feriado de Páscoa e voltam depois de Páscoa com seus títulos de doutor e pós-doutor depois a gente na Capes morre para tentar ver que instituição vai reconhecer cada pessoa que estabelece uma cooperação internacional tem a obrigação de levar mais quatro e eu não tenho nenhum aluno de mestrado e doutorado ou de graduação que não colocou um pé na Itália na Argentina na Alemanha na França em vários outros países porque eu entendo que este mundo ele ultrapassa as nossas dimensões geográficas e o direito precisa se dar conta disso e nós precisamos sim uma nova leitura da Constituição nós precisamos de instituições que garantam a Constituição quando escrita e nos disse fogaça coloca um elenco de valores de direito nós precisamos de instituições que garantam a efetividade desses programas muito obrigada e sigamos na luta gente ninguém pode dormir ninguém pode dormir sem ler 20 páginas por dia e 50 domingo depois da missa e entendam que a nossa vida aqui é uma vida que tem um ponto local mas ela precisa ser conectada com o global muito obrigada então é exatamente por isso e eu fiquei muito feliz da sintonia nós gostaríamos nesse momento de encerrar a oitava edição do simpósio regional direito público seminário internacional sobre políticas constitucionais com uma comenda uma homenagem um título poderíamos dizer assim honorário que queremos dedicar foi refletido com as pesquisadoras os pesquisadores as colegas professoras professores para essa pessoa que nessas podemos dizer três décadas de trabalho conseguiu fazer uma ponte científica de uma qualidade incrível eu devo conhecer pelo menos umas 100 pessoas que vivem entre Brasil e Itália que foram estimulados por essa grande professora que nós queremos dedicar a ela o título de embaixadora da cooperação internacional e por um mundo uma ciência e um mundo sem fronteira e mais fraternos então eu peço que todo mundo levante para bater uma salva de palmas para a professora Sandra e nós temos uma a gente tem uma surpresa para você Sandra eu recebi você tem esse daqui é para você vocês conseguem? porque aqui não nos permite a participação indireta então a gente reuniu algumas gerações que não dava para ficar cinco horas só de pessoas falando de você escolheu algum aqui para você tem aqui a homenagem e também tem um vídeo para você que eles vão passando o áudio funciona pessoal caríssima Sandra é com grande piacere que participo a este homenagem que mas sim dai tempos de Leic, ormai tantos anos atrás, é melhor não pensar quantos, aos tempos do Centro de Estudio sobre o risco, dos trabalhos com Raffaele, e da aquela estranha, muito curiosa e entusiasmante situação que se vem a criar, por que, no arco de poucos meses, aquele minúsculo posto que é o Centro de Estudio sobre o risco, divenne uma espécie de polo de atração para tantos amigos e amigos de aqui e de lá do Atlântico, e tante coisas que fizemos com vocês e com quem ali trabalhava e quem ali estudia, os anos de doutorado, também esses te os recordarão, naturalmente, e então, o domagio que te fazem é decisamente meritado. Aggiungo só que, para mim, aquele período é estado inaspetado, porque não imaginava que me serei encontrado em um contexto internazionale de grande estimado, insomma, de qualquer ponto de vista. E, para mim, é sido uma das coisas mais importantes que me deu dado aquele período de tempo que passamos, anos de Lecce, que, recordando sempre com piacere, mas, tra l'altro, são rapportos que não se são mais esauridos, infatti, estamos ainda aqui. E tudo isso continuará, porque, tra l'altro, são venidas em mente algumas coisas que podemos fazer, forse, já a partir do ano próximo. Então, espéramos algumas propostas que chegará próximamente. Intanto, ainda um grande abraço e ainda um grande abraço e ainda um grande abraço e um caro saluto também a todos os amigos e amigos que conheço, isso, li e que, imagino, não serão poucos. E o professor Giancarlo Eucorsi, que era nosso professor no início do doutorado bastante tempo atrás. Estudo da Bolônia. Olá, tudo bem? Eu me chamo Janaína Sturza, sou professora e pesquisadora no programa de mestrado e doutorado em Direito da Unijui, Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. E eu estou aqui para dizer, mais uma vez, né, porque ela já sabe, mas eu não me canso de repetir, o quanto eu amo a Sandra. A nossa trajetória começou há mais de 20 anos atrás e eu costumo brincar com ela que nós temos um casamento acadêmico duradouro. Começamos juntas há mais de 20 anos atrás. Eu era bolsista, fui bolsista de iniciação científica da Sandra. Depois, Sandra foi minha orientadora do trabalho de conclusão de curso na graduação, minha orientadora na especialização, minha orientadora no mestrado, minha co-orientadora no estágio doutorado. E depois, para finalizar, a Sandra foi minha supervisora no estágio pós-doutoral. Minha relação com a Sandra, eu costumo dizer que é uma relação entre criador e criatura. Obviamente, né, que a Sandra é a criadora e eu sou a sua criatura. Sandra é uma pessoa ímpar, ímpar, de uma bondade, de uma empatia. O seu coração é de uma verdadeira mama italiana, né, porque sempre cabe mais um. Eu fiz meu doutorado na Universidade de Roma 3, por conta da Sandra, encaminhamentos e articulações da Sandra. E por tudo isso, eu sou muito grata a ela, muito grata. Se eu sou o que eu sou, se eu estou onde eu estou academicamente falando, certamente é graças a Sandra. Então, Sandra, tu sabes, mas como eu disse, eu não me canso de repetir o quanto eu te amo, o quanto eu sou grata por tudo e por tanto. Tu és uma pessoa muito especial que mora no meu coração. Beijo pra ti. Olá, eu sou Cláudia Madias, sou abogada, magíster de Sistema de Saúde e Seguridade Social da Universidade de Salud, diretora do Centro de Estudio e Investigação em Derecho Sanitário da Universidade de Salud na República Argentina. E estou muito contenta de poder saludar e felicitar a Sandra Martini, que é uma referente no setor de saúde, em seu aporte nas vinculações entre o Mercosur e Itália, onde desenvolveu uma amplia atividade. Estamos muito agradecidos por suas contribuições, sua qualidade profissional e, também, sua qualidade como pessoa, como docente, como colega e inspiradora de muitos de nós que nos dedicamos a esta matéria e que a reconocemos como uma referente experta, mas também como uma excepcional pessoa que nos orienta e é extremamente solidária, contribuindo à formação do talento humano. E realmente é muito grato para mim poder felicitarla e reconhecerla por este meio. Um abraço grande, querida Sandra, e meu maior reconhecimento a tus logros. Oi, pessoal, tudo bom? Vim aqui prestar minha homenagem à nossa querida amiga Sandra, uma tarefa que eu considero muito fácil, mas também muito difícil ao mesmo tempo. Muito fácil porque muitos adjetivos, muito predicados, a gente pode utilizar para fazer essa homenagem, mas ao mesmo tempo, em dois minutos, não vai ser fácil. A fama da Sandra já precedia, eu já sabia dela como uma mulher muito estudiosa, muito competente, muito dinâmica, vários amigos e amigas em comum e já admirava bastante. Mas, nos últimos tempos, passei a conhecê-la mais de perto e aí eu vi quão especial ela é. A Sandra é a pessoa rara que quanto mais você conhece, mais você gosta, porque ela é uma ótima amiga, uma pessoa que está sempre pensando nos outros, compartilhando todos os seus contatos, todo o seu conhecimento com suas alunas, com suas amigas, com as pesquisadoras. E assim sendo, a gente tem compartilhado várias agruras, mas também vários momentos felizes da nossa vida acadêmica. Quis muito trazê-la para a nossa diretoria do COMPED, fiquei muito feliz quando ela aceitou e tenho certeza que juntas a gente vai conseguir, com mais outras pessoas, amigas e amigas da diretoria, vamos conseguir fazer um belo trabalho pelo COMPED, somando toda a experiência que a Sandra tem e toda a sua vivência, toda a sua delicadeza e a sua sensibilidade. Amiga querida, um abraço para você, sucesso e felicidade. Obrigada por tudo que você ensina para nós todos os dias. Um abraço. Sandra Martini é uma pessoa profundamente comprometida com a docência, com a capacitação universitária e especialmente com a divulgação da produção acadêmica. É uma mulher muito consciente do compromisso que têm os professores em as universidades, especialmente as universidades latino-americanas. É uma companhia com mente universal, mente aberta, sempre disposta a colaborar com todas as pessoas, sejam alunos, colegas que pedem sua colaboração. Eu suelo dizer sempre que a querida Sandra é uma mistura perfecta de sua estirpe. Ela tem o rigor e, às vezes, o verticalismo de sua ascendencia alemã, a alegria, o ruído da sangue italiana e, obviamente, essa mistura que termina consolidando-se na Sandra, professora brasileña que todos conhecemos. Quero recordar também a qualidade de ser humano. Um antigo poema castelhano, parafraseando, diz que tardará muito tempo em nascar se é que nasce uma mulher tão tierna, tão capaz, tão comprometida com seu tempo e com seus semejantes. Eu acho que a Sandra Martínez é isso, uma pessoa cargada de talento, de capacidade e de amor e, de vez em quando, meio rigurosa e vertical. Felicidades, Sandra. Te queremos muito. O que eu poderia falar da Sandra Regina Martínez, minha querida amiga e professora orientadora, é que a Sandra, ela não só estuda o direito fraterno, mas ela pratica a fraternidade como hábito. Ela compartilha amplamente o seu conhecimento, sem fazer distinção a quem, proporcionando sempre a inclusão. Ela é generosa ao criar oportunidades para que os outros brilhem. Ela é carinhosa e preocupada em proporcionar bem-estar a quem estiver ao seu lado e que, de forma a alcançar o mais longe possível. Ela demonstra seu amor de várias formas, seja na comida, seja no carinho, nas palavras, nos gestos, na abertura de oportunidades e caminhos para as pessoas. Sandra, agradeço a Deus por ter te conhecido, pois me trouxeste muito mais do que aprendizado acadêmico, mas me trouxeste aprendizado de vida humana. Muito obrigada. Um abraço, querida amiga. Olá, Sandrita. Acá Cláudia, desde Córdoba. Bom, o que eu posso dizer de Sandra? Sandra, além de ser uma excelente em suas funções, em seu trabalho, como professora, como colega, é uma excelente pessoa, a qual eu quero muito, e a qual eu tenho dedicado muita parte de sua vida a trabalhar por a sociologia, por o direito fraterno, por trabalhar não somente dentro da frontera de Brasil, mas que fez uma relação muito boa com a Itália e nos deu a todos a oportunidade de viajar e estar com Ferraioli e com Eligio Resta. Ela é uma pessoa extremamente grata a todos que já passaram pela vida dela e estão na vida dela, e eu sou eternamente grata por ter cruzado o caminho dela. Sandra, um grande beijo. E com o professor Antônio Cavalieri tocando, que é o diretor... A A CIDADE NO BRASI Letra A CIDADE NO BRASILE Car achtem馬 O E E A FA A CIDADE NO BRASIL Que realmente contam e que fazem a diferença Eu acho que muitas pessoas, talvez vocês não conheçam O Jean-Carlo Corse, que faz o Glosário no Manhã O Emílio Camacho, que foi o advogado do ex-presidente Lugo No Paraguai, no processo de impeachment Que houve um processo de menos de 24 horas Mas acho que o mais importante é socializar o conhecimento É dividir aquilo que nós sabemos É dividir os nossos ferraioles, os nossos baratas Barata foi um grandíssimo professor Com um amor imenso pela Milena E por todos os brasileiros Dedicou uma vida Ferraiola igual Elidio Resta E eu acho que a gente tem que acreditar num outro mundo Um outro mundo é possível Professor Fogaça, a gente que vem de Porto Alegre Do Fórum Social Mundial Mas esse mundo precisa ser construído E nós não podemos pensar que o Brasil é o país do futuro E que no futuro tudo se resolve Nós precisamos fazer aqui e agora Esta é a sociedade da autorresponsabilização Muito obrigada por essa homenagem Muito obrigada, Milena Gratidão eterna Obrigada a vocês que tiveram a paciência de ficar aqui Muitíssimo obrigada Muito obrigada Agradeço novamente o professor José Eduardo Cardoso O professor Fogaça E todos vocês que seguiram conosco Nessa nossa jornada Encerramos o oitavo simpólico Quero agradecer especialmente o apoio O suporte fundamental dos alunos Que colaboraram da equipe técnica Agradeço o Sansão Agradeço o Igor Welter A Jus, professores todos Muito obrigada E até o próximo ano Saímos com dois projetos Temos o cômpito de engajar os constituintes Então E também o deputado falou para colocarmos na agenda Vamos ver o que a gente faz com isso Muito obrigada Mais uma vez, muito obrigada Assembleia Legislativa de Santa Catarina Agradeço a todos os projetos de engajar os produtos 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 de engaj